Uma mulher foi vítima de roubo que aconteceu aqui em Rolim de Moura na última quarta-feira. Imediatamente, a polícia militar foi comunicada acerca da situação e começou as diligências. E circulando pela cidade, acabou se deparando com um homem conduzindo a motoneta produto de roubo. A polícia deu ordem de parada, mas ele fugiu e começou o acompanhamento. Até que o homem foi localizado em uma residência no bairro Jardim Tropical. Diante dos fatos, a polícia recuperou a motoneta roubada e na residência havia um outro homem, possivelmente comparsa do primeiro. Os dois receberam voz de prisão e a polícia, continuando as diligências, ainda encontrou na referida residência duas motocicletas, possivelmente produto de roubo ou furto. A polícia ainda apreendeu um simulacro de arma de fogo e vários aparelhos celulares em poder dos dois suspeitos que foram conduzidos ao NISP.